Fala meus cachorreiros, e aí? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre os tipos de donos, pais, tutores, mães de cachorro. Vamos conversar um pouquinho aí sobre quais são esses tipos e como eles vão ser, quais são as transformações que vão acontecer com eles no pós-pandemia. Se liga só no que vem por aí. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, trabalho com adestramento e comportamento de cães. E há bastante tempo aí eu venho ensinando as pessoas a educar elas mesmas os próprios cães. A entender e a transformar as suas relações que elas vêm tendo aí com seus cachorros. Passando essa pandemia, esse coronavírus, covid-19, nós teremos tipos de donos novos, tá? Ou seja, pessoas que entenderam que nesse momento o qual elas estão, passaram, ficaram, entre aspas, presas dentro de casa, elas viram o quanto pode ser muito mais gostoso essa relação com os cães delas, com os próprios cães. Muitas pessoas que trabalhavam diariamente, constantemente, não tinham um tempinho pros cachorros, acabavam destinando ou colocando tarefas que deveriam ser delas, ao meu ponto de vista, pelo meu ponto de vista, tá? Mas terceirizando as tarefas. E é uma coisa que, pra mim, não é legal. Se você se propõe a ter um cachorro, se você se propõe a ter um animal de estimação, que ele vem pra ser o seu companheiro, o ideal é que você se dedique a ele. O cachorro tem problemas inadequados, o cachorro causa, o cachorro destrói, o cachorro puxa, o cachorro faixa no lugar errado. Mas, pra ela, ela vai viver desse jeito. E tá tudo bem, nada de errado com isso. Então, é o tipo de pessoa que não tá nem aí pra mudança de vida, pra essa transformação, pra uma melhor qualidade de vida, tanto dela quanto do cachorro dela. Então, isso vai continuar acontecendo com essa pessoa. Ela não vai mudar. Desde que eu criei todos os meus programas de aula totalmente online, eu venho, cada vez mais, descobrindo que as próprias donos podem transformar as vidas dos seus cães. Eles precisam, basicamente, ter somente o passo a passo. E o passo a passo, ele não é complexo. Ele não é difícil. Ou seja, ele só precisa ter uma estruturação do que ele precisa fazer. E ele pode aplicar e resolver. Porém, existem pessoas que elas não têm essa vontade de fazer e elas não vão fazer. Elas simplesmente querem pagar pra que alguém vá e faça. Nada de errado com isso. Ela terceiriza tudo e tá tudo certo. Adquirir um parceiro, adquirir um novo amigo, adquirir um filho, né? A gente chama, assim, os nossos cães de filho porque a gente trata igual filho, né? E o que eu sinto muito e eu vejo muito é o seguinte. Se eu quero uma coisa pro meu filho humano, eu também quero pro meu filho canino. Ou seja, eu vou proporcionar atividades, eu vou proporcionar interações, eu vou proporcionar coisas legais pra esse meu filho canino. E aí, essa pessoa é a pessoa que vai ter o diferencial, que vai ter o cachorro legal, que vai ter o cachorro super educado, que vai ter o cachorro mais parceiro, parceiro, vamos falar assim, né? O cachorro mais integrado com ela. Essa pessoa é a pessoa que vai mudar aí, real. Ou seja, ela já percebeu que ela, tendo um tempinho, ela vai levar o cachorro dela a passear mais. Então, ela vai dar mais gasto de energia. Ela vai levar o cachorro dela a locais novos, porque ela ficou presa, o cachorro ficou preso também e ela não conseguiu levar o cachorro em lugares diferentes. Então, ela vai começar a explorar isso. E ela vai começar também a, ela, educar o próprio cão. Ela entendeu que nesse momento ela consegue fazer isso. Quando a gente consegue fazer alguma coisa com o nosso cão, a gente que eu digo, vocês, seja médico, seja dentista, seja, cara, padeiro, seja farmacêutico, seja advogado, pô, dane-se, tá? Você pode fazer isso. E você que ficou aí em pandemia, preso, que não conseguiu sair, não conseguiu trabalhar, você percebeu que você consegue fazer isso. Então, você vai ser essa pessoa, o diferente. O diferente que é a pessoa que vai dar uma melhor qualidade de vida, que vai transformar a relação com o seu cachorro. Comenta pra mim aqui embaixo, do tipo assim, Rafa, eu era um tipo de pessoa e depois da pandemia real eu virei outro. Ou então, Rafa, cara, eu não tenho tempo e eu vou continuar fazendo isso. Cara, tá tudo bem, nada de errado com isso. Só o que eu peço é que você dê qualidade de vida pro seu cachorro. Pô, se você tem muito trabalho e não consegue dar, tudo bem. Terceirize pra que alguém possa dar pra você. Mas entenda que, quanto mais você se conectar com o seu cachorro, quanto mais você interagir com o seu cachorro, quanto mais você, mais ele estará com você. E eu falei aqui sobre conexão? Aqui embaixo nesse vídeo vai ter um link, que é uma aula que tá rolando às quartas-feiras, pras pessoas que querem real se conectar com os seus cães, melhorar a qualidade de vida delas. O primeiro passo eu estou dando dentro dessa aula. Se você quiser participar dela, clica lá embaixo, vai lá na descrição desse vídeo, clica lá e se inscreve pra essa aula, tá bom? É uma baita aula. Bom, gente, é o seguinte, eu fico por aqui, e se você gostou desse vídeo, clica em curtir, não esquece de compartilhar e de se inscrever no canal. Basicamente, quase todos os dias, não vou falar todos os dias, mas quase todos os dias tem um conteúdo novo, um conteúdo diferente, e quando você se inscreve no canal, ele liga o sininho, e toda vez que te dar um conteúdo novo, ele vai badalar pra você. Toda vez que você ouvir esse barulhinho aí, vai ter um conteúdo novo aqui pra você. Eu fico por aqui, e a gente se vê num próximo vídeo. Fui!